Fata no DSP-1519 galera Tamo ai, tamo ai Na 140 sentindo ali o 7 lagô Tem que adiantar a viagem aqui galera Aquele 113 Mais top da galáxia ai né Tem que quebrando e não morra ali Aí eu vou descarregar Correr lá pra garagem Tirar, desengatar a carreta Correr lá nele Tirar ele E depois eu vou colocar a carreta nele O serviço nosso aqui tá meio fraco e tal Aí ó Vou deixar de água essa viagemzinha um pouquinho aqui Pra salvar o companheiro lá Vai ser ele galera Eu to bem, bem sumido ai Do canal ai mas Não é nada não É um coelhinho né O Deus tá ajeitando ali também Amor e soca ali né Ajeitando aqui as horas Pra ver se Deus Põe uma benção ali A gente consegue Põe um do trecho Deixa eu ver se o Vê que a gente faz né Tá na ponte de rio A gente troca ai Ela faz alguma coisa Mas a gente tem que ir pra rio Tem que ir pra rio Pra ela esperar Tem que ir pra fazer por ontem e esperar né galera Essa daí Essa daí aqui Ela vai lá pra Brasília né galera É duro, já sabe tudo ai Vai pra Brasília Segui ela Tão direto aqui ó De Brasília Pra lá Pega um pedacinho mais lá no Belém E é isso ai né galera Graças Tá vendo as coisas Tá rompendo Final de ano aqui também Tá meio fraco Acho que a meixa também Que eu tô lá fora né Mas vamos ver aí Beleza Beleza A direita aqui Chega em Brasília É... Brasília Carga Acho que Não sei se Que é próximo Descarga Esse Tô E li Esse é o Playaque que eu to ei lá Ela é muito lento O pessoal aqui costuma andar barato Nos outros motorelais Quando vai pra lá Porque Além de sellà O outro lugar não descarrega, você é muito torto, você descarrega descendo. Aí tem disso também. E outra coisa ainda, pra ajudar ainda lá, é o brejão. Tem um barro lá que você tem que tomar cuidado. Atola, lembra? Atolei lá a última vez que eu vim cá. Eu falo assim, não gostei não. Tá bom agora, de Bagarote, que está já até lá no chão. Mas nem almocei ainda, é uma hora da tarde. Nem vai dar pra almoçar por agora, né? Que eu vou correr lá, descarrega pra salvar a companhia, né? E nós é assim, né, galera? É um pelo outro, não adianta. Não adianta seguir ele, hein? Pode ser um pelo outro, amanhã pode ser eu. Entendeu? Amanhã pode ser eu. Tem uma vez que eu tava agarrado no barro e o carro lá me puxou lá também. Vai ser, né, galera? Tô com 25. Sétima reduzinha em simples. Sétima reduzinha em simples. Sétima reduzinha em simples. Corrinha brava. Cesta simples. Aqui é meio desfasado que eu embalhei, por isso que eu vim. Aí, ó. Se eu vim descer, tá reduzindo. Tem que desfasar aqui e tal. Aí aqui começa a descer, eu ponho a sétima simples. Mas... Preciso dosar a redução agora. Aqui tem que adiantar a viagem, vai se apertar os panos que ele não aguenta não. Tem que dosar mais ou menos. Pô, Leandro, tudo é isso aí, ó. Os caras te passam. Chega no radar dos setentos e tem que passar a quarenta. Aí que é meu setorzinho. Porra, é por que ele vai ter descarregado aí, né? E o Michelinol apareceu uma sótinha pra mim aí, mas tava... Até quem vender dá um jeito nos meus pneus lá, eu tô com 4 carcaças 1000 de primeira e tem mais 2 pébinha, 2 unhas Aí eu tava aqui em vez de eu tava com 6 pneus montados com rodas É, nas 4 rodas sem câmeras Nas 4 rodas, 2.7 né, 7.5 Eu ia comprar um só o pneu Mas vamos ver, né 0.40, 0.40 Mas é isso aí galera, eu vou finalizar por aqui, se dá um vídeo, fica muito grande Tem que nem como eu postar aí, porque o pessoal vai meio que te macho Mas é isso aí, tudo bem, beleza? Tudo de mal